Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Claro, né? Tudo vai bem, muito bem. Bom, estou chegando agora da rua, tá? Fui fazer umas comprinhas aqui pra casa, né? A minha esposa hoje não está aqui, ela foi na casa da mãe. E quando a gente chega, isso não é agora com epidemia, isso sempre foi. Porque uma das coisas que a gente não deve entrar com ela é com o sapato, tá? Sempre quando for entrar em casa, deixa o sapato lá fora. Porque o sapato vem cheio de bactérias da rua, cheia de bactérias lá daquele supermercado que você andou, da rua que você andou. Então o sapato tem que ficar lá fora. Depois você pega o sapato e dá uma passada de água nele, um álcool, alguma coisa. Bom, eu trouxe as compras. Agora eu vou lavar essas compras, tá? E até eu pegar essas compras aqui da sacola, eu vou fazer tudo pra não mexer nessa sacola. Porque afinal, essas sacolas, elas ficaram lá no supermercado e lá tem bactéria. Lá tem bactéria. Todo tipo de bactéria que você possa pensar e às vezes nem pensar, lá está, né? Então agora nós vamos pegar, olha só, e vamos vir aqui pra pia, tá? E eu vou lavar, olha só. Aqui eu tenho a laranja. Essa embalagem aqui, ela não é uma embalagem limpa, tá? Ela parece ser limpa, mas ela não é. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Eu vou... Deixa eu tirar essa etiqueta aqui desse detergente. Porque é assim. A gente tem que se valorizar. Temos que nos valorizar. Todas as pessoas que gravam vídeos têm que valorizar. Nada de ficar mostrando marca disso, marca daquilo, sabe? Eu não mostro, tá? Eu não mostro. Então olha só. Comprei aqui. Seis laranhas. Isso aqui já vai pro lixo, tá? E agora eu vou lavar isso aqui. E claro que eu vou lavar também a minha mão. E a minha mão tem que ser lavada por completo. Olha aí. Tá? Então... Até aqui. Tá? Se você depois quiser que lavar a mão... Eu não vou fazer isso agora. Mas se quiser pegar esta roupa que você está usando... Já colocar na máquina pra lavar ou no tanque pra lavar é muito bom, tá? Lava até aqui, tá? Lava até aqui, ó. Tá vendo? Lave bem as pontas do dedo, tá? Bactéria embaixo das unhas, tá? E até então, veja bem que eu estou até mexer com essa embalagem, eu estou aqui usando a máscara dentro de casa. Você, senhor ou senhora, né? Agora, olha só. Agora, vem isso aqui. Vou jogar o detergente aqui, ó. E vou lavar a laranja. Bem lavado, ó. Ó. Olha aí. Tá vendo? Ó. Mas isso, gente, não é de agora, não. Isso sempre teve que ser assim. E sempre deve ser assim. Sabe? Existem coisas, eu não vou falar quantas mortes, mas existem coisas que vêm para o bem. E veja bem, essa... Essa enfermidade, né? Essa bactéria. A gente tem também que... Muita coisa veio para o bem. Porque, assim, ela... É... Ensinou muitas pessoas que não eram higiênicas, de serem higiênicas. Agora, eu estou pegando um pano de prato. Estou colocando aqui na fruteira. Fruteira que já foi lavada, né? Tá? Olha aí. Tá vendo? Bom. Aqui dentro tem a carne, tá? Comprecada. Então, eu vou dar uma passada de água também aqui na embalagem, olha. Porque essa embalagem fica lá. Eu já tive conhecido que teve grandes supermercados. E dentro dos supermercados, de noite, passiam muitos ratos. Ratos, exatamente. Que passeiam. Agora, isso aqui eu vou já colocar dentro da geladeira. Aqui no freezer, ó. Ó. Tá? Bom. Aqui... É... Está... Algumas outras coisas que eu comprei. Então, aqui eu vou até tirar aqui dentro mesmo, ó. Para não ficar, ó. Biscoito. Tá? Eu já vou guardar sem a embalagem deles. Tá? Eu estou tirando aqui para não ficar mostrando marca de nada. Vou amassar. Vou descartar. Veja bem que eu lavei as mães. Aqui, eu tenho um pó de café, né? Então, ó. O pó de café, ele vem lá atrás, tá? Eu posso lavar ele, né? Eu vou enxugar. E vou deixar em lugar separado, tá? Ó. Pronto. Está ali, separado. Aqui... Tem... O cereal infantil. Então... Vou... Também... Ó. Lavar. Enxugar. Colocar ele em lugar separado. Aqui, os descoitos aqui... Eu já vou guardar aqui, ó. Separado, ó. Essa parte aqui, não vai precisar lavar, porque ele estava dentro daquela embalagem, né? Aqui... É sabão em pó. Tá? Então, ó. É sabão em pó de tudo. Aqui, é... É leite em pó. Leite em pó. Então, aqui é leite em pó. Eu também vou... Olha. Pronto. Né? Vou virar aqui. Tá tudo já aqui... No local separado. Aqui... Um molho de tomate. Eu também vou... Engenizar. Engenizar. Tá vendo? Aqui embaixo... Tá, tia? Tem um pernilongo me mordendo. Não pense que o pernilongo é coisa boa, não, viu? Não permita que na sua casa tenha mosca, tenha pernilongo. Jamais barata. Nem imaginar de rato. E também formiga não, viu? Essa embalagem... Eu também vou descartar, tá? Vou juntar com essa aqui, ó... Vou juntar com essa aqui, ó... Vou lavar... Vou lavar... Bem lavado... Tá? Vou... Enxugar... Tá? E vou já guardar aqui na geladeira. Tá? Já tá ali dentro da geladeira, ó... Tá vendo? Tá? Tá. Muito bem. Muito bem. Eu também comprei aqui, hoje, essa água sanitária. E eu também vou, ó... Vou enxugar... Tá vendo? Eu também vou lavar. Tá? Vou enxugar... Vou colocar no lugar. Então, tudo foi higienizado aqui, né? Aqui... Vou descartar... Tá? Eu não gosto de usar... Tem gente que usa saco de supermercado... Como lixo... Como lixo. Para saco de lixo. Eu não gosto disso. Sabe? Eu não gosto disso. Bom... Agora, gente... Tudo que está aqui dentro... Está higienizado. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não lavei? Lavei. Eu vou novamente... Tá? Porque afinal eu peguei na embalagem... Né? Eu vou... Jogar uma água aqui. Ó... Água de corrente sempre é bom. Ó... Agora... Que eu fiz tudo isto... Tá? Olha... Enxuguei aqui com a toalha. Agora... Eu vou... Agora eu vou tirar... A minha máscara. Tá vendo? Então, está aí. Né? Gente, eu vou mostrar uma coisa... Que é bem parecido com o que... Com bactéria. Né? Vamos ver se pega aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Aqui tem uma plantinha. Tá vendo? Olha que gracinha, né? E aqui... Vocês percebem... Que tem umas minúsculas... Mudinhas... É... Aqui, ó. Tá vendo? Que fica grudado na folha, ó. Tá? Olha aí, ó. Isso aí tudo é muda. Bactéria também é assim. Tá vendo? Ó... Isso aqui... Se a gente pegar isso aqui, ó... Já tem a raizinha, tá vendo? Ó... A gente joga na... Na terra... E pega... E pega... A mesma coisa acontece com a bactéria. A bactéria... Né? No caso, por exemplo... O micro... O... Como é que é? O novo coronavírus é a mesma coisa. Tá? Só que o coronavírus... Você não vê. Mas ele fica grudado nas coisas. Tá? E daí ele vai pro corpo humano. Né? E aí ele vai atacar a pessoa. Existem pessoas... Que não tem nada. Não vai dar nada na pessoa. Mas tem outras que... Né? Que chegam até morrer. Né? Porque não tem um... Uma resistência no corpo. Bom... Acho que... É... Foi um tempo suficiente. Que você... Que você viu. Né? Agora nós vamos enxugar melhor essas embalagens aqui. Pouca coisa que eu comprei hoje no supermercado. Foi mais mesmo pra buscar... É... O leite em pó. Pra minha filhinha. E também... É... Esse cereal, né? Cereal infantil. Né? E... Mas eu comprei mais coisinhas que já está guardadas. Estão guardadas. E comprei o leite. Que é o leite pra... Pra fazer bolo. Olha... Faz um favorzão pra mim. É... Se inscreve nesse canalzinho. Ele é pequenininho. Ele é simples. Ele é humilde. Mas se inscreva nesse canal. Deixe o seu like. E assim que eu gravar mais alguma coisa... É... Eu... Eu... Eu posto. Tá bom? Então até a próxima vez. Tá bom? Um abraço pra todos e pra todas.